Música Não foi um simples facelift, nem muito menos uma adequação de versão. O portal do motorização está completamente renovado. Notícias, reportagens, comentários, blogs, interatividade e promoções. Um novo espaço completamente renovado para você curtir, compartilhar e ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo automobilístico. Na página principal, as principais matérias dos últimos programas, do Motores TV. No tempo real, todas as notícias mais recentes do mundo automotivo. Em destaque, as principais notícias do segmento. Música Ceará e Paraíba, agora em um só canal.